Um cubano ficaria feliz se ele desse isso. Quem? É um amigo que eu tenho em Houston. Faz tempo que ele saiu de seu país. E fez tudo o que podia para sobreviver nos Estados Unidos. Ele iria gostar disso. Sabe de uma coisa, José Carlos? Janás e eu estamos com muita sorte. Nunca pensei que seu pai se lembrasse de nós dois no testamento. É, Elza, esse edifício vai deixar uma boa renda mensal para vocês dois. Mas isso aqui não... Eu consegui ligar. Ah, o Oscar apareceu. Eu vou falar com ele. Vá, filho. Está no escritório? Uhum. Está bom, está bom. Mas por que você não tem me ligado, José Carlos? Por quê? Não, você não sabe os problemas terríveis que tem por aqui. Uf, não sabe, não sabe. Sim, sim, claro. Eu sei que você vai voltar para Houston. Como? Você vai vender tudo isso, sócio? E não vai voltar para cá? Eu tenho problemas aqui em casa. Olha, você poderia desmontar o apartamento, vender as coisas. Claro que pode ficar com esse dinheiro. Alô? Alô? Me sofre! Onde está o marido mexicano? Onde está o dinheiro? Tudo está o marido mexicano. Vai olhar para o marido. Deve estar acontecendo alguma coisa estranha. Um marido esquisito. Caiu uma ligação. Liga de novo. Claro. Onde está o marido mexicano. José Carlos? Sim, sou eu. Caiu a ligação. Não, não, não. Não foi nada. Olha, irmão. Me diz para onde eu posso escrever. Para você ficar em contato comigo. Tá? Tá, eu vou anotar. Serra Nevada, 1 e 5. Isso, 1 0 0 5. Anota o número do telefone. É. Obrigado.